Olá, aqui é o Louco por Smartphones e hoje eu vim trazer para vocês uma dica de um inscrito aqui do canal. Ele me passou essa dica, eu fiquei com aquele negócio na cabeça, e é uma dica de como abrir uma reclamação de uma encomenda internacional no site dos Correios. Eu fiz com o K6000 Pro, vamos ver aqui minhas encomendas, o K6000 Pro, pela lógica ele já está estourando por aí, mas por ver das dúvidas eu fiz. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça e eu queria ver se realmente abria, enfim, o que eu não faço para comprovar um negócio desse. Então eu fui lá no site dos Correios, abri uma reclamação, essa reclamação realmente foi aberta, está aqui, fale com os Correios, está aqui a manifestação. Mas você repare, porque a dica dele foi que ele havia visto vídeos e pereré, e que se você botar 0000, enfim, cheio de zeros, onde nos campos referentes ao remetente, você conseguiria abrir essa reclamação. Primeira coisa que eu vou raciocinar aqui, para mim essa reclamação ela vai ser desconsiderada dentro dos Correios, tá, por quê? Porque ela não tem remetente, ele falou que pelo código identifica a loja, isso não procede, tá, isso não vai proceder. Por que não vai proceder? Porque esses códigos são códigos internacionais, não é um código de uma loja chinesa, não existe isso, não vai identificar necessariamente o remetente pelo código, entendeu? O código só vai estar nesse tipo de postagem, o código identifica o produto, aonde ele está, porém ele, para identificar o remetente e o destinatário, só vendo a etiqueta da embalagem, entendeu? Não, 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 essa parte do que ele falou, para mim não procede, tá, porque o CH aqui quer dizer a referência do país, esse daqui CH é referente à Suíça, o RS é o tipo de postagem e o, e o, e o, quem é, a, 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 a operadora da postagem, ou seja, a companhia que, 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 que tá fazendo o frete, entendeu? Então, não, não, não procede. Aqui no Brasil, por exemplo, em vez de CH, ela vai ser, ela vai ser, ela vai ser BR e o código da frente, se for SEDEX, vai ser, era SE, mas agora estão botando DX, porque tá esgotado os códigos, mas o código é o código referente ao tipo de serviço, é, é, contratado. Então, não procede, porque essa numeração, nem aqui, nem no mundo inteiro, quer dizer um, que, algum, algum dado do destinatário, o número completo, sim, na etiqueta vai estar lá o destinatário, mas não, não quer dizer, apesar de ser uma postagem registrada, ela não tem nenhum tipo de serviço a mais que identifique o remetente, o destinatário, enfim, ela é uma, uma, uma postagem somente registrada, tá, aqui, pra acompanhamento do andamento, né, então, mas eu fiz, tá, fiz no, não, coisa pelo 000, aonde tá todos os campos de endereço, de, de, coisa, a única coisa que eu não coloquei 000 foi cnp, cpf, cnp, cnpj do remetente, tá, eu não preenchi esses dados, mas, e nem telefones, aí, lá na parte de remetente, entrou os meus dados, tudo direitinho, e, enfim, aí eu completei tudo com meus dados, lembrando, isso daqui é uma dica de um inscrito do canal, ela funcionou, eu fiz com relação, vocês reparem, o final RS e o final CH38, vocês reparem que é o mesmo do, 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 daqui do Octetel K6000 Pro, tá, que, que já acredito eu, pela quantidade de dias, pela lógica, hoje teve um escrito aqui também, que relatou, que o, ele, o dele, deu como recebido no dia 5, e hoje ela, ele, o, o, andou, já tá sendo encaminhado lá pra região dele, ele vai ser tarifado, então, meu, do dia 6, se eu obedecesse algum tipo de lógica, eu já estaria comemorando aí, já hoje, e nem ia dormir esperando meia-noite, mas, essas coisas, infelizmente, não tem um padrão, é igual, é igual o, é, o imposto, também não segue regra nenhuma, não segue nada, é, enfim, é muito, essas coisas é muito, por exemplo, de imposto, é muito a cabeça lá do fiscal, entendeu, eu até nesse K6000 Pro aqui, eu utilizei a, 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 a seguinte técnica, sabe, eu não vou tirar os outros como, vamos botar assim, entre aspas, otário, então, não vou postar um troço que, que a pessoa facilmente identifica que custa bem mais do que o valor, do que 50 dólares, do que 30 dólares, do que 40 dólares, então, eu pedi pra colocar 65 dólares naquela esperança de um Oktel, os aparelhos, outros aparelhos da Oktel, geralmente, são baratos, e isso, e isso, pelo menos, não causar, pô, esse, do fiscal, eu, me imagino no lugar do fiscal, eu olhar, um tosse, um smartphone, e o cara declarar 30 dólares, 25 dólares, quer dizer, aí, realmente, eu, no meu caso, eu não perdoaria, né, tá querendo me tirar pelo quê, né, então, eu não perdoaria, então, eu utilizei, eu utilizei essa tática, vamos ver o que que vai acontecer, que quem quiser se atrever, quem já tá com a encomenda presa há muito tempo lá nos Correios, é uma tentativa, eu ainda acho muito mais válido você fazer através do remetente, ou seja, segurar o pagamento, se você tá com, já com 40, 45, não deixa passar de 45, não, mas 40 dias, você segurar, entrar com uma reclamação, segurar o pagamento do remetente lá da loja, e aí, deixar que eles corram por lá, entendeu, eu acho isso mais interessante, eles têm muito mais cacife pra reclamar do que eu, do que você, entendeu, eu acho que isso daqui, você até chama atenção pro teu produto, né, e nesse negócio aí, a gente o quê, a gente menos quer que chame atenção, na verdade, a gente quer que a coisa transcorra de forma serena e calma, e que, sabe, entreguem e esqueçam de cobrar, enfim, realmente que passe, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro, que passe batido, entendeu, mas fica aí a dica, repito, a dica do inscrito aqui do canal, eu não falo nome de, não sou muito de falar nome, quando eu, ainda mais que o nome dele é um nome, pelo que parece, é um nome próprio, é José, alguma coisa, mas eu não vou ficar me manifestando muito com respeito de nome, porque não é interessante aqui, mas eu agradeço a ele a dica, fica a dica aí pra vocês, e é isso daí, cara, ninguém conhece tudo, um dá uma dica aqui, outro dá uma dica ali, e se alguém já fez esse tipo de procedimento, fala, se deu problema, fala devagar, que senão eu vou acabar passando mal, então, mas fala aqui, relata, e vamos que vamos, tá legal? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.